Então pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que passa a fase chegando em primeiro Sem errar nenhuma vez, então fica de grau aí pra vocês verem como é que faz Se eu errar, porque não é culpa minha, o pessoal não atrapalhou Aí fica parecendo que o Fernando tá ensinando, né? É, eu queria saber essa dica aí, hein? Vou prestar atenção no vídeo Não, presta atenção, depois você assiste Não vai dar pra você ver agora, mas aí você assiste o vídeo lá depois Ah, a condição, velho? Entendi Cadê eu? Ah, o meu já não abriu aqui Caramba Caramba Meu Deus Tem muito pra trás aqui, velho As portinhas não abriam aqui, cara Eu acho engraçado os caras batendo na mesma porta várias vezes Ah, não É muito bom Eu vou quebrar na porrada Eu fiquei muito pra trás aqui, cara Meu Deus Como prometido, pessoal Vocês viram aí Qual que é o segredo, né? Eu não vou nem falar nada É muito simples, realmente Ô, Joaquim, tá ruim o microfone aí? Fala pra mim como é que tá, por favor Tá chiado, alguma coisa Sério mesmo? Não tá ranhando não, não tá chiando muito não? Ah, legal Legal Não, aqui que entrou O meu primo tá assistindo Acompanhando a live aqui, Ricardo Uhum É, e ele tá falando assim Que o microfone tá bom pra caramba O meu tá ruim? É, o seu parece que não sei Pelo que ele falou tá bom também O do Ricardo aqui tá legal também, Joaquim? Não é possível que o meu tá ruim, poxa O negócio é oficial Então, conforme prometido Ô, Ricardo Eu ensinei pra galera Como é que chega em primeiro nessa fase, né? Agora se ensinar nessa outra Eu vou ensinar nessa outra aqui O segredo é isso aqui, galera Você vai de boa Sabe? Sem pressa Sem pressa Ah, cai Sem pressa Você tá vendo onde a galera tá indo lá, ó O que tem pressa? É, eu vou te explicar Como é que chega em primeiro, ó Você tem que passar daquela linha ali, ó Tá muito quesitei nenhum, bro Pronto, tá explicado Ah, o meu tá estourado Ah, essa sensibilidade deve estar alta mesmo Ah, tá, mas aí o meu tá estourado Já pode ser também Esse daqui, hoje eu não vou mostrar como é que faço Essa fase de primeiro, não Só aquela lá tá bom Então por hoje fica só aquela lá Outro dia eu ensinei essa daqui, beleza? Então fica assim, calma Mas acompanha o vídeo aí Que vocês vão estar vendo aí Outras fases aí Mais dicas aí Fiquei bem pra trás Ah, cai Meu Deus, mano Oh, se a gente não passar Eu acho que não vai não A gente tá em oitava A gente tem que passar pelo menos um sétimo pra ganhar Ah, me solta, eu Aí, ó Tem que passar mais um Passa mais um aí É, 10 dicas, né São 4, né? Sim 4 Não, não vai dar não Não vai dar não Ah, tá em 9, né? É, 54 Não, vai dar Não, não vai dar Não, não vai dar não A gente já perdeu já Mas a dica você deu Se você passar aquela linha lá Primeira, todo mundo Você chega em primeira É, não, não Eu entrei mais Só pra ensinar como é que passava Aquela primeira fase Em primeiro lugar, entendeu? Entendi Já ensinou Agora o resto é bônus, né? É, agora é só dica Então pode ir pro menu aí Porque agora vai dar bom É, é eu que saio aqui, né? É Não, na verdade Esse aqui Cada um tem que sair, né? Tem aquele negócio Igual no Call of Duty Não, que É, entra Ah, vou pegar uma água Entendi Entendi Óbvio, seria De foda, né? Tá Então Tuve published Quint Quint Doam 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 Chu Doam 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 O Alexandre O Alexandre tem um jeito de sair do grupo, né? Não, estou aqui, vou falar Então dá o Ed aí, mano Você quer sair? Não, eu falei que ele bebeu uma água, po Até eu bebeu a água e o Lobby já ergueu de novo Pô Ai, esse joguinho engraçado, né, cara? É, aqui só Eu baixei hoje Tá muito calmo, tá meio monótono Eu baixei Fica bom Eu baixei aquele Multiversos, né? Baixei o que deu na place na terça-feira Que chama Little Nightmare Mas não testei ainda Não testei ainda Eu baixei o Tony Hawk lá Ah, não baixei nenhum É bom Tony Hawk? Não sei Eu preciso baixar aqui Eu fiz agora pouco Deixa eu pôr pra baixar aqui, peraí Gira, gira, essa daqui também Pra quem quer aprender como é que passa a série Chega em primeiro lugar, eu vou estar ensinando pra vocês agora Em primeira mão Essa daqui é Domínio total Pronto Eu preciso baixar ele também Tem quanto baixa Tem quanto baixa Se acerta o ponto, se você fizer tudo certinho Não tem eu, você vai chegar em primeiro Porra Por isso que eu não tava ganhando Tava faltando essa dica Essa daqui Essa daqui tem um segredo que é o seguinte Deixa o bagulho te bater aqui Ó Ó Ó Ó lá, ó Deu uma avançada Eu tô Ó É Eu tô em primeiro Olha aqui ó Tô em primeiro Tô em primeiro Tô em primeiro Eu tô em primeiro Tô em primeiro Tá vendo como chega em primeira? É que nem o Ricardo tá fazendo aqui pessoal Eu na frente, é só eu na frente mesmo Passei em primeiro no ventilador mais difícil, ah essa vai dar primeiro pra mim Queria falar pro senão Eu nem vou na hélice ali em cima na rampinha ali porque não janta Ela joga todo mundo pra baixo Tô em primeiro, tô em primeiro Primeirão, olha lá, é a dica É a dica Aí ó Meu Deus Qual que é a posição do corte? Hummm, não dá pra ver, não é Deus, não é Deus Não é É o top 10 pra você sinta Ah sim, tá cortando aqui pra mim O cara O cara O cara, achei O cara das portinhas lá é muito legal Ver os cara batendo na mesma porta, velho, ele é muito top Onde? Ah não Medalinha de ouro Apareceu aqui pra mim Ah não Medalinha de ouro Anéis rotativos Anéis rotativos Essa daqui também é tranquila Essa daqui tem um segredo pra passar dela Essa daqui é de sobrevivência É de sobrevivência Essa daqui é só não cair O segredo é só não cair Essa daqui se você não cair O duro é que quando é solo você garante né Quando é equipe você não tem muito o que fazer né É, se os cara cair rápido realmente É a ela Tem um segredo aqui que é da hora Quando tiver quase chegando no vão Você chega perto de alguém e dá só um pouquinho em RBs Aí o cara tenta pular e não dá conta Aí ele cai É Gudei vários aqui já Só que as vezes você sabe que você tira Ele pode pegar lá pro lado né Não Se você segurar muito tempo realmente pode sim Eita Ó o cara caiu aqui ó É bom quando você tá naquela que tem que pular um vão cara E você vai lá e dá só um pouquinho Ó o cara caiu lá embaixo e ficou lá Aquela dos quadradinho que cai tá ligado Ai caramba Tem que descobrir qual quadradinho que não vai cair Dá uns patazinhos pro cara E olha Mas o bom é que o seguinte quando o cara vai dar o pulo e você dá seguradinho nele É como se ele pulasse preso ao chão e depois ele não tem a ação do pulo também Que engraçado Muito engraçado tudo isso com os caras Meu Deus Essa é boa naquela que você tá tipo assim Você tá uma galera correndo e você tá atrás do cara Você tá chegando na beiradinha e vai pular É muito engraçado Eu tenho que filmar pra mostrar pra você Se... Se... Não se ele fizesse igual no quad aqui Tipo se enquanto você derruba um cara o cara pode Abrir o microfone por um segundo velho Ia ser muito... Ó eu mesmo já dei uns raves nesse jogo aqui mano Meu Deus É esse esticado aí no skin Que tem o nome... Bizarro Ah você tá vendo o... O chat O chat? Tô... Eu pus o telefone com o chat aberto aquele lá Vai ser... Cadê? Vem na mira, fica tranquila Cagada né Joaquim? Olha nessa... Nessa partida aí ó Teve uma que eu tô... Olha lá ó... Essa a gente vai perder mano Que... Um cara quitou Então a gente só tá com três Aí a gente já perde o ponto de... Nossa... Tô meio manejou Tu tá... O que ele tá... Santo... Eu fico aqui... Deixa eu dar uma empurrata ali ó... Ai caramba! Vou cair aqui... Ó um aqui Ricardo! Não, cuidado aí Ele acordou Eu também fui empurrar um aqui Ele deu um cuidado Tô caindo uns peixinhos aqui, acho que tem um objetivo que é dar mil peixinhos. Tô caindo uns peixinhos aqui. Ai eu caí, cala. Teve um que deu uma ponta ali cara. Caí mano, fiquei. Você caiu? Não, eu caí velho, eu tava dando um peixinho ali, deu uma rodela e me soltou ali. Não a gente vai ganhar não. Agora já era. Não, mas falta pouquinho, tá três pontos de diferença dos caras. É, só que tá bem que eu caí. Tem eu e mais um lá no time. É, mas o problema é que a gente tá perdendo uns pontos lá. Não vai dar pra passar os caras, tá três pontos de diferença certinho. Não, se eu não tivesse caído tinha dado. Ah, passou, ganhou. Deu, deu, deu. Deu, 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 deu. Aí, deu, deu, classificou, pô. Nossa, essa foi até oitada, hein? Bixi. Essa fase aqui é fácil de parva. Pô, mas... Tomei uma rodelada lá, um parafuso bem certinho. Um parafuso bem certinho. Um detalhe interessante. Quando você toca essa skin do... Não sei, na verdade, o cara me falou isso. Eu não sei se é verdade. Quando você toca essa skin do impostor que eu tô, em alguns momentos do começo da partida, ela muda. É a final, Jorge. É agora a final mesmo. Essa é difícil. Não sou bom agora não. Essa aqui é o ensinar pro pessoal como é que morre, entendeu? Tá? Você viu aquele vídeo na internet que o cara fala assim... O senhor tem mais de 100 anos? Qual que é o segundo pra chegar nessa idade? Eu falo assim... É só não morrer, entendeu? Ué, esse é parente nosso, né? É, a gente veio te falar É, ele... É... Ele era, né? Foi eu, né? Uhum Foi, foi uma passada Essa aqui, mano, tem um colega do... Um amigo e um colega meu que ele é muito bom nessa aqui Ele faz... Ele anda em círculo e ele faz uma ilha E ele fica lá dentro da ilha, dentro dos culinhos Como eu uso de um bagagem assim Transmoral, véi Tava jogando o deina Como eu ganhei umas 3 Que caiu nessa aqui e a gente pega Ah, cai também, véi Puta merda, caiu todo mundo Ah, o cara fazendo banheiro aqui ó Pode sair, já, você não... Ah não, pode sair não, você não perde os pontos Pode sair já, você... Ah não, pode sair não, você não perde os pontos A gente espera acabar Olha o cara vindo derrubar o outro Nossa Caiu Ai, só tem 3 cara vindo A chance do cara Deve me entrar esse quadradinho aqui É esse Nossa, o cara Então, jogou demais Já voltou pra pegar o quadradinho Olha, nem sei qual é o É isso É isso É isso É isso É isso É isso O Alexandre, quando você quiser, eu vou puxando aqui Among Us Pô, o Miles Morales vai da hora, hein Pois é, eu continuei o primeiro, mas o Miles Morales eu não joguei ainda não Milos Morales É, eu vou baixar o outro O primeiro eu gosto É meio que uma continuação do primeiro, ou não tem nada a ver um com o outro? É uma continuação Pô, então eu tinha que jogar do primeiro Faz sentido, né É legal, eu continuei o primeiro, peguei o emprestado Um colega eu tinha que jogar rapidão O primeiro é um pouco repetitivo, depois de certo ponto A história, a história não é repetitiva, agora as missões secundárias, bichos são repetidas pra caramba Eu não tenho o Little Negatmerc de Deus, que é o primeiro Não é Tô indo bem nessa também, ganho primeiro aqui Eu tenho o segundo aqui, que é bom 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 Deixa eu ver qual que é aqui É, o Little Nightmare é o primeiro É, o Little Nightmare é o primeiro Oooo 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 FALGÁS A sony acho que é muito... Ah é, deve ser de graça Ele virou f2p, agora não precisa pagar Eu falo para quem só tem a assinatura da Cloud Gaming Mas ele ficou de graça Tá, mas pra jogar na nuvem Eu não tenho ainda, né Ah, não, na nuvem, acho que não Ó, esse aqui é o seguinte Você conta as frutas e põe o resultado, ó Duas bananas Três bananas e uma Uma pelatinha roxa ali, que eu não sei o que que é Tá igual a uma aí Olha lá, uma, uma, é a pelatinha roxa, pelatinha roxa Entendeu? É a quantidade de fruta que importa Ó, vamos ver, caiu aqui, ó Três verdinhas e um coco e uma roxa Não, duas roxa Três verdinhas, duas roxa e um coco Três verdinhas, duas roxa e um coco É isso mesmo, é isso mesmo Aí aparece no telão É uma quantidade de fruta Três Então é três verdinhas Aí você vai no verdinho Não, mas é tipo assim, ó Aparece lá no telão assim Qual fruta que tem três Aí você tem que melhor, entendeu? Ó, tem Quatro coco Quatro coco Um mamão Não, dois mamão Dois mamão, dois roxinhos Quatro coco, dois mamão, dois roxinhos Caiu Caiu Eu demorei pra chegar lá Eu não vi, eu não vi uma roxinha não Falar pra você que eu não vi Cara, você já caiu lá atrás Então tem que combinar do time Ficar tipo um de cada lado, entendeu? Não sei, naquela de futebol Tá ótimo Ah, essa é difícil Essa aí tem uns caras no tiktok Que vão a partida em poucos segundos Esse cara é muito foda Os caras sabem os skips do mapa inteiro Eu sei alguns, eu sei um bambu de pular Vamos tentar, quer ver Falou Joaquim, tem mais Valeu Aqui ó, aqui você já pula aqui ó Ah, mano, aqui é foda isso aqui Os caras atrapalham Meu Deus Ah, os caras atrapalham demais Danone, pelo amor de Deus O danone vai subindo, hein O danone vai subindo Se você ficar pra trás Você se pode Meu Deus Tomou a pancada aqui Voltei lá atrás, cara Ascente o mundo É, tem que passar mais uns dois aí Se não pode dar não Ah, ela já morreu Morreu o outro também Ih, o danone vai pegar ele Ih, o nosso time já era já Só eu que vou passar Danone É, lá, o danone Oi, a gente vai passar Só eu passando, velho É, mas tu chegou bem na frente Chega em segundo Oh, danone Ih, pegou o peadeiro Não, a gente passou, cara Só se ficou com ele Ih, mano, carregando Vai sair muita gente Passou só Não, não Tinha passado só três Ah, depois de seguir eu saí, né Acho que eu vou dar uma deitada Saiu lá e me ligar Porque as vezes as amigas dele Eu ia trazer ela Ai, meu Deus Ela chega e vai achar do mundo Então, tem um vídeo De um cara também No tiktok Porque sabe o jeito De dar os pulos aqui Tô bem na frente aqui já Tô entre os três primeiro Provavelmente Tchau 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 Passei em terceiro aqui, gente, vai pra final pelo jeito, esse lugar que você passou aí eu não dou conta não, deixa eu falar pra você que eu passo só no lateral, eu passo no lateral, no lateral, aí ó O lateral é mais de boa, só o plano retinho, de boa, até imprimi-la, boa, cuidado de ouro Esse jogo não tem como ser pago, no estilo dele não tem como ser pago, ele é muito repetitivo É ué, e por isso que ele foi perdendo o usuário, perdendo o usuário Não, não, mas tem muito jogo bom que virou gratuito e não sabe o que era repetitivo Eu acho que é modelo de negócio mesmo Não, eu sei que é modelo de negócio, mas esse aqui é repetitivo, não tô falando esse, eu falei exatamente isso, eu falei, esse, esse, então, cara O Rocket League também é repetitivo pra caramba É ué, você, você não consegue jogar muito aí, os cara percebem isso Vai ter umas bateria de cada lado, olha lá, tem 3 bateria e 4 pessoas, o que você tem que fazer? Empintando o chão, então você tem que segurar a bateria e correr no chão, vocês podem pegar a bateria que eu vou tentar roubar a bateria dos caras Pega aí, pega aí, pega aí, olha lá, pega a bateria da chão, vou roubar a bateria dos caras Eu tenho que pintar o chão até onde? Tudo, tudo, é quem tentar mais no final do jogo que ganha A sua plus é quando tá com... A bateria, exatamente, olha, eu roubei a bateria dos caras, pronto, agora esse tá com a bateria a menos, agora eu tenho que ganhar Eu roubei a bateria dos caras, eu não paro de correr pra bateria Eu roubei a bateria dos caras, eu não paro de correr pra bateria Eu tenho que ganhar uma dança chica Deixa os caras tentar não, que não vai ganhar Ganhando Saideira foi com vitória Eu sou péssimo esse mapa Essa foi a última fase? Foi, a gente ganhou Foi fácil demais a última fase É, essa é sorte, cara Os caras não tinham experiência com o negócio Falta 1 nível pra completar o passe Competei Competei o passe de batalha Hum, agora ganhei uma skin da hora aqui Caramba, passei 3 níveis do passe de batalha de uma vez É, dependendo da missão que você completa Passa mesmo Peguei a roupa do Godzilla Eu vou sair, Alexandre Foi bom jogar com você Vai lá Falou, abraço Até mais Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.